Boa noite amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso só tá dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, enfim, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade e o mundo das finanças. No caso de hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência para bacharel. Ela fala aí sobre contabilidade e custos, foi a questão 17 que é na primeira prova lá de 2011, então vamos resolver ela juntos. Aliás, custo aí tá despencando nas provas do exame de suficiência, é importantíssimo estar conhecendo e dominando. Vamos então resolver essa tarefa juntos. Uma determinada empresa apresentou os seguintes dados referentes ao ano de 2010. Aí a gente dá 4 opções aqui, vai dar a letra D. Temos que tá encontrando a alternativa correta. Pra tá resolvendo isso aí, eu vou tá fazendo ela no Excel, um passo a passo juntos. Então vamos lá. Daí então agora eu coloquei aqui no Excel, do lado esquerdo, a cópia do exercício. E do lado direito, a gente vai tá fazendo aqui um passo a passo juntos. Você pode tá resolvendo aí num caderno, também pode tá resolvendo no Excel, enfim. A maneira que você achar melhor. Peço também que vocês coloquem o vídeo numa resolução um pouco maior, pra poder tá enxergando com nitidez o que a gente vai fazer aqui. Primeiro passo, você tá encontrando o custo variável por unidade. Como que a gente faz isso? O enunciado já te dá pronto aqui o custo variável unitário de 15 reais. Então, basta apenas copiar. 15 reais. Segundo passo, você tá encontrando o custo fixo por unidade. Como que a gente descobre isso? A gente vai tá pegando aqui então, o total dos custos fixos anual. O exercício te fala que é 2 mil. E vai dividir ele pelo número de produção de unidades. No caso aí, foram 500 unidades. Então, chegamos aí a um custo fixo por unidade, 4 reais. Daí com essas informações, podemos elaborar nossa DRE pra tá encontrando o que é lucro bruto, o que é lucro líquido, ou se causa prejuízo, e tá respondendo a questão. Então, vamos lá. Receita bruta com vendas. Qual que vai ser a nossa receita? Foi vendida apenas 400 unidades. Então, 400 unidades vezes o preço de venda. O preço de venda aqui, o exercício te fala que é 20 reais. Então, a gente vai apenas multiplicar 400 unidades vezes 20 reais. Encontramos a nossa receita bruta com vendas de 8 mil reais. Aí, menos os custos fixos. Quanto que nós temos de custo fixo? Ele é 4 reais por unidade. Sendo assim, foram vendidas 400 unidades vezes 4 de custo fixo por unidade. Chegamos a 1.600. E os custos variáveis? De custos variáveis, tivemos 400 unidades vezes 15 reais, que é o valor do custo variável por unidade. Chegamos a 6 mil reais. Então, a nossa receita bruta com venda, menos nossos custos, o fixo e o total, vamos encontrar o nosso lucro bruto. Então, basta estar diminuindo 8 mil, menos 1.600 de custo fixo, e menos 6 mil de custos variáveis. Chegamos aí a 400 reais de lucro. Então, já estamos aqui entre duas alternativas. Poderia ser a letra C ou a letra D, pois as duas afirmam que é 400 reais de lucro bruto. Então, agora, o resto é nós descobrir se é lucro líquido de 50 ou prejuízo de 550. Então, vamos continuar aqui. Agora, então, temos que estar encontrando as despesas fixas. Quanto que a gente tem de despesas fixas anuais? O enunciado te fala que é 350. Então, a gente só está copiando aqui. Beleza. Em seguida, vem as despesas variáveis. Mas, o enunciado te fala que é 1,50 por unidade. A gente vendeu 400, então seria 400 vezes 1,50. Chegamos a 600 despesas variáveis. Daí, o lucro ou prejuízo do exercício vai ser a diferença aqui. Vai ser o lucro bruto, o valor de 400, menos 350 de despesas fixas, e menos 600 de despesas variáveis. Vamos chegar no nosso lucro ou prejuízo. Encontramos aqui um prejuízo de 550. Marco até em vermelho. Portanto, aí, gabarito letra D de dado. Tivemos um lucro bruto de 400. E, depois, tivemos um prejuízo líquido de 550. Então, prejuízo aí de 550. Resposta letra D de dado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem aí um e-mail para o contabilidadetv.com. Hotmail.com ou podem estar comentando aqui mesmo no YouTube. Vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Presta se você está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas. Muito material gratuito para estar estudando. Muito obrigado a quem acessa o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de cantador. Valeu. Um abraço.